Vai estar perdendo uma grande bênção se você passar esse vídeo, é você quem sabe, pulou, perdeu. Duas mensagens o Senhor manda eu te entregar para este final de semana. E o último é um grande livramento, atente-se, porque é algo para alguém que você muito ama. A primeira coisa que o teu Deus te diz neste momento é, meu filho, há um tempo de restauração emocional. Eu estou curando as tuas feridas interior, estou levantando a tua autoestima de novo, porque a proposta do inimigo era te ver frustrada, cabisbaixa, tóxica, totalmente desiludida, totalmente sem motivação. Mas eu, teu Deus, começo uma cirurgia no teu coração. Eu começo a tirar tudo que era dor, tudo que era choro, tudo que era frustração e acrescento renovo. A glória desta última casa será maior que a da primeira, te diz o Senhor. E neste lugar de frustração habitará a paz no teu coração. A segunda coisa que o teu Deus te diz, essa daqui é caráter de urgência, é poderosa, é muito forte. Mas antes de eu falar, caráter de urgência. Entre nos comentários, digite o teu nome, o nome das pessoas que você ama e são importantes para você. Curta, compartilhe o máximo que puder e me siga para mais conteúdos proféticos. Porque isso daqui é um livramento. Alguém da tua casa, neste final de semana, estaria num evento. Na hora errada, no dia errado com uma pessoa errada. Uma briga generalizada, algo terrível. Uma bala perdida alcançaria alguém da tua família e até dor e luto. Mas Deus agora está repreendendo a maldição. Está quebrando a ferramenta maligna e entregando o livramento. Toma posse em nome de Jesus.